Música Quem circula na Avenida António José de Almeida não fica indiferente aos sabores que se podem encontrar no interior do recanto transmontano que nasceu em meados de novembro. O único e original é assim que este estabelecimento se define um negócio que traz até Oliveira de Azemães as melhores iguarias tradicionais detrás dos montes. A ideia vem de um sonho antigo, com quase 10 anos. Ontem tenho colegas que têm este tipo de negócio em Mirandel, onde eu sou natural. Bom, é uma loja diferente, é um espaço diferente. Esse era o nosso objetivo, conseguimos algo diferente em Oliveira de Azemães que vem estar a precisar ser um bocado revolucionado, digamos assim. Mas afinal, o que se pode encontrar no recanto transmontano? Alheiras de Mirandela, licores de vimioso, presuntos, compotas, azeites e até vinhos. São muitos os produtos que partilham um denominador comum, a origem transmontana. A variedade é tanta que difícil vai ser mesmo escolher. O nosso presunto é o presunto, além de 9 meses de cura, que é da Top Itel, temos de 18 meses de cura e 24 meses de cura, que é o presunto de Bízerra, da zona de Carrofria, portanto, Bragança, Vinhares e Mutaleiro. Esse presunto é o equivalente ao Patanelho, há quem diga que é muito superior. E pronto, esse presunto é algo especial, porque nós estamos aqui na loja. O pão quente que sai às fornadas à sexta-feira e é vendido por encomenda e os enchidos são alguns dos produtos com maior procura nesta casa regional, situada no coração da cidade. O negócio baseia-se num conceito, muita qualidade, com preços simpáticos. Temos exemplo medalhado, temos queijo medalhado, tanto cabra quanto ovelho, temos o presunto que é muito bom, temos mel medalhado, portanto, quase tudo o que nós temos aqui, seja queijos, azeites, são DOP, os vinhos são DOP ou DOP também, e quase todos os medalhados. Portanto, estamos a apostar um bocado na qualidade, esse é o nosso conceito, embora a preços ser acessíveis. Os cabazes personalizados, com sabores tradicionais e disponíveis para todas as carteiras, fazem do recanto transmontano o sítio ideal para surpreender alguém especial nesta quadra natalícia. Hoje vai à nossa loja, escolhe o produto que querem, todo embalado em cestas, e pronto, e consente aquilo que os clientes decidirem escolher, assim nós fazemos os cabazes. Já temos algumas encomendas, acrescentar também que nesta altura, o pão ao rei, que é mesmo tradicional de trás-mentes. Um espaço diferente, original, e que veio para ficar e revolucionar Oliveira de Azemês.